Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like ativo e você não profica por dentro de todos os papantos E bora aquele combo de asas que gostou em Brasil, bora! Bora começar com a de Ana Maria Estraga, que hoje foi dia daquele arrozinho com carne de sol Mas a nojeira na casa dela continua, gente A pia toda suja de sopa do dia anterior, da noite anterior Gente, como o pessoal consegue dormir com a pia daquele jeito? Me poupe, se poupe e nos poupe Aí foi cozinhando aquele fogão limpinho, aquela mesma disse que não cuida É, comprou o cooktop, né? Porque o preto, pelo menos, esconde um pouco a sujeira Mas vai ficar pode do mesmo jeito Porque quem não tem zelo com uma coisa, não vai ter zelo com nada, né gente? Pois é Aí mostrou o seu café da manhã, né? Bem saudável Isso pra quem tem uma doença autoimune é maravilhoso Coxinha com suco É, o café da manhã dela é uma coxinha Nossa, muito bom pra sua saúde Continue assim Continue assim, vai dar super certo Me poupe, se poupe, nos poupe E esse foi o vídeo da Dima de dois Que a sujeirinha ali continua, né? Já precisa dormir com a pia Toda suja de sopa, gente Porque não limpou não, olha, que é mais fácil Caiu ali, minha filha Passa o paninho ali, ó Um papel toalha, tá tudo limpo Mas não, prefere mostrar a nojeira E isso é a guerreira de vocês, né? A super influência Que influencia só nojeira Me poupe, hein? E falar em nojeira enquanto ela tá lá com as nojeiras dela A Neozin mexe de quem mandando só coisa de paredão, né? Tá na hora de aparecer também, né, Neozin? É, a princesa já apareceu Volta tu, rapaz Passa Nem falar em princesa A Ninha tá feliz, hein? A Ninha toda sorridente no vídeo Quanto tempo, né, Ninha? Não aparece assim toda... Olha Apareceu a alegria no vídeo da Chyne Mostrando os recebidinhos e as roupas, né? Pelo menos ela Pelo menos fazer um publi certo Pelo menos veste as roupas Pra mostrar pro povo, né? As roupas não... Né, gente? Não tá lá essas coisas ainda não Porque parece que ela não se encontrou Realmente no seu estilo, né? Como ela postulou no Instagram A gente falou Noninha Escolha uma roupa assim Outra tal Porque ali Não tá ornando muito, não Tem roupa que deixa ela maior do que já Porque tem roupa que a gente veste Realmente, rapaz Ficou uma tragédia Aí eu Tem roupa minha que fica horrível Né? Então a gente tem que vestir uma coisa Que melhore um pouco, né, gente? Não que piore, né? Menos é mais Então é isso Eu mostrei que a Ninha hoje Tava um pouquinho felizinha, hein? Como não vi há algum tempo Do que o princeso não faz, né, gente? Passarinha comada E bora falar da hoje Eu mostro que ainda A saga era a cisterna, né? O vídeo dela foi mostrar as galinhas Mostrar a cisterna O almoço Né? E pediu a água E diz ela que chegou Depois de 15 dias O pipa Que custa 100 reais lá Ela pediu que a minha pipa Veio chegar depois de 15 dias Isso porque é o tio dela Ela disse que a água tem falta Não sei o que 15 dias pra chegar um pipa Não, gente Não existe uma coisa dessa não E quem não tem água Zero, zero, zero Faz o que? Tem que esperar 15 dias Pra chegar o pipa Nem se fosse de graça Tá louco? Passar Daí lá no Instagram Ela tá fazendo a limpa Mostrou que tirou, né? Do Instagram dela Mais de 4 mil pessoas Uhum É, seguidores fantasmas Aí eu fico passada, né, gente? É porque aqui no YouTube Não tem como tirar os inscritos Porque, fiá Se tu fosse tirar os fantasmas Tu tinha que tirar os 800 mil Do teu canal Né? Porque a Visu Não orna com os inscritos Porque tem quase 900 mil E Se tu fosse tirar todo mundo Que não assiste Ia ficar lá embaixo Não, hein? Passada Então é isso Tituquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado Deixem aqui nos comentários O que vocês acham E se você for no Fanopa Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima